Uma bichona... Aprendeu como chupar rola, minha senhora? Aprendeu? E tu, véia? Quem trouxe essa pessoa? Foi tu? O que que era? É? Se eu fui uma fã, você não vê que você vai passar vergonha aqui? Eu nem tô vendo isso em cima de você. E brava, olha aí, meu. Eu brava uma semana, tô cantando uns dias pra mim de ver, meu irmão. Tá solteira? Ei, sério, meu, se eu tô falando. É o peito de vergonha, olha. Daqui a pouco, se acalme. Aposentado é aposentado, amém? Eu gosto assim, estabilidade. Eu quero é mais. Não, eu falo, eu sou sua fã. Muito obrigado, eu fico feliz. Vou parar de seguir também, tu não tem muito tempo de vida. Então, tem que aproveitar. Não sei se com panetone esse ano. Essa eu não sei. Brincadeira. Deus abençoe. O que é isso? Eu sou. Muito bom. Não, cara. E aí, como é? Vocês viram as Olimpíadas? Viram as Olimpíadas? Eu vi a abertura, achei que fosse carnaval. Umas gordas, mas você viu as gordas, velho? Pô, umas gordas, não. Aquilo é mamute, aquilo é os mamutes. Eu tava... Uma hora, abriu uma bandeja, tem um gordo na abertura. Um gordo pintado de azul, ele parece um smurf gay. A gorda fazendo assim pra câmara. Eu não sabia se ela tava fazendo coração, buceta. Ou segurando um pão com mortandela, eu não sei. Não, não. E feio, negócio das Olimpíadas. Feio, hein, meu irmão? É, e eu tava vendo que foi... Teve um casal que foi expulso, você viu? Saber disso, é. Foi um casal expulso porque eles estavam fudendo durante as Olimpíadas. Fudendo! Deram o intervalo, foram fudendo. E aí descobriram e expulsaram o casal das Olimpíadas. O cara tava metendo a pica da menina. E aí... Expulsaram. E aí, você sabe, asca. Só por isso. Tu acredita? Tu acredita? As camas lá é feita de papelão. Fizeram as camas de papelão pra impedir o povo de fuder. Nunca viram os mendigos aqui de Curitiba fudendo papelão? Papelão, meu, é lugar de fuder, meu irmão, que eu sou arrochando no papelão. Já deu ver a no papelão? Mas em cima do cavalo, já. Na sua época era cavalo. Eu sei, cara. O pessoal vinha, pocotó, pocotó. Você já viu a pica? Eu não me criei no sítio. Não me criei no sítio? Nunca viu a pica no cavalo? A minha é igual? Sim. Brincado. Já deu na praia? Olha o assunto. Nós saímos das Olimpíadas pra saber da vida sexual de uma merda. Na praia, onde mais? No cavalo, não. Na praia não é ruim, velho? É gostoso. É gostoso, mas na areia? Areia rosa. Areia rosa? Mano, imagina, velho. Fica empanado. Fica empanado. Essa veia é nojenta. Fica imaginando o cara comer um. Ela passa a pica na areia e... Se o cara tiver o sacão, vai levando terra pro cu, né, meu? Você é imoral. Dentro da alga? Ah, dentro da alga. Não salga, não, velho. Porra, aí sai a carne mijada, salgada. É bom que não estraga. Eu gosto, é assim. Ela tem solução pra tudo, essa velha. Transando na casa... E o casal foi expulso. Ah, é uma cama que só cabia uma lá nas Olimpíadas. Mas dá pra transar na cama de papelão. Meu pai, quando era casado com minha mãe, eles dormiam numa rede. Meu pai comia minha mãe na rede. Ah, como é que você sabe? Eu tava embaixo. Eu vi e escutei. E quando o menino bota a cabeça pra fora e fala... Pai, no cu, não. Horrível, né, cara? Horrível, horrível. Nessa barbicha, tô aqui, meu irmão. Puta que pariu, mas essa barbichinha dele aqui. Ela gosta da barbichinha, pegar na barbichinha aqui. Caralho, meu irmão. Eu fico pensando. É uns bagulho muito foda, velho. É uns bagulho muito foda. Tinha que ter uns esportes pra nós, cara. Você viu a guria de 16 anos, a menina lá ganhou duas medalhas já, duas Olimpíadas. Duas medalhas. Aquele menino ali, 12 anos do Temmini, tu? Sim. 17 anos. Já ganhei o quê? Nada, né, ameba? Ai, eu jogo Free Fire. Isso é buceta do caralho. Você é bom em algum esporte, não? Só futebol. Não é bom futebol, não. Se fosse futebol, você não tava aqui. Que posição você joga? Zagueiro. Não é bom. Ninguém fala, eu sou zagueiro porque eu quero ser zagueiro. Zagueiro e goleiro é os que sobra, meu irmão. Você é o último a ser chamado da linha. Você é o último, meu irmão. Zagueiro vai te fuder, velho. E eu tava vendo, mas que daí a galera lá proíbe a galera de fazer sexo pra não interromper o desempenho nos jogos, entendeu, velho? Você não pode fuder. Pra não interromper, entendeu? Você tava fortinho uma hora lá, entendeu? Você não ia. Toda se tremendo a véia. Fazer o quê lá? Nas Olimpíadas? Fuder. Na cama de papelão. É lá. Vai ser aqui. Me arrume uns papelão. E eu não consigo sair do assunto, mano. Ai, caralho. Não, eu... As Olimpíadas foi gorda. Aqueles anel, parecia que era anel de cebola. Parecia os anel de cebola, dona Wings. E eu acho que tem que fazer uns esportes pra nós, tá ligado? Tinha que ter... Tinha que ter um truco. Tinha que ter um truco das Olimpíadas. Imagina o truco das Olimpíadas. Imagina o truco... Tinha que ter o quê? Alterocopismo. Alterocopismo? Claro. O que que é isso? Alter... Ah, alter... Alterocopismo. Eu seria bom no alterocopismo. Eu seria incrível. Sabe abrir cerveja com o olho? Se tivesse nas Olimpíadas. Olha isso aqui. Isso aqui foi anos de boteco. Peraí, se não seria a medalha de ouro. Olha isso aqui, ó. Qual olho? O de cima, filha lá. Qual olho? Vai tomar no cu. Tá vendo, véia? Eu te fode e os outros me fodem. Você tá vendo? A vida não é justa. O improviso... É um passo para o fracasso. Olha isso aqui. Se eu não ganhava ouro. Olha isso aqui, ó. Porra, não mereço uma medalha. Porra, com zóio, cara. Minha platéia é péssima. Quer tentar uma régua? O de baixo não vai mais. Já usaram bastante. Com isqueiro. Com isqueiro é massa. Quer ver? Com isqueiro. Presta atenção. Olha, 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 olha. Porra, caralho! Porra! Nada impressiona vocês, caralho! Cadê o Musca? Vem cá, Musca. Ó, modalidades aqui. Ó, o Musca. Eu vou levar meus amigos para as Olimpíadas. Olha o que o Musca faz. Presente seu talento, Musca, para as pessoas. O Musca. A mulher olhou para mim. Meu Deus! Ele é um milagre, Moça. Ele é um milagre. Ele não... É um sassustão. É um sassustão. Meu Deus! Não, ela está de boa. Essa velha é da zona. Essa velha é nossa. É, meu amor. Isso aqui... Meu Deus! Você viu a barbicha do marido dela? Ela se assustou com tua cara. Ó, e lá vai meus amigos para as Olimpíadas. Olha o talento do Musca. Eu trouxe duas pessoas com vários talentos aqui. Mostra o talento, Musca. É para chamar garçom. Isso, vai. Como é que é? Manda. Posso falar mais uma coisa? Pode. Mas no cu. A mulher se assustou. Meu Deus! Gostar de você. Tem mais um talentoso. Vem cá, Maga. Mais um talentoso. Põe uma salva de palmas para mais um talento nosso aqui. Nato. Meu, Musca. Vai se assustar também. Muito bonita. Musca. Chamou você de feio, Musca. O Musca suviou. Eu abri a cerveja. Não impressionou vocês. Entendeu? Não impressionou. O Musca suviou. Não impressionou. Agora vamos para o talento da Maga Lopes, que é uma comediante aqui do Curitiba. Vai, Maga. Faz seu número para as pessoas. Pode fazer, Maga. Já estou fazendo. O que está fazendo? Eu pisco o cu. Cadê minha medalha? Pode ir, Maga. A minha habilidade é trazer uma cama king size para a senhora. O que está fazendo? Deixa eu molhar aqui. Eu começo a ver daqui. Ah, você ainda não quiser. Não, é bom que você é trans, ainda faz reciclagem. Está 5,80, moço. 1 quilo. Alemão, cadê você, Alemão? Ele falou que nunca pisava aqui no palco. Não, ele vem. Ele vem. Ele vem. Olha lá, ele vindo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para... Alemão. Eu quero, eu quero te agradecer. Eu vou chorar de novo. Eu vou, foda-se. Eu vim chorando. São nove anos aqui. Chora e fecha. São nove anos. Nove anos. É uma história... Porra, nove anos. Se vocês procurarem, pesquisarem, não existe. Foi a noite mais foda, assim, que já se consolidou na comédia stand-up nível Brasil. Toda segunda-feira. Um dia que é um dia marcante, assim. Um dia difícil para... Ninguém vai acreditar numa segunda-feira e emplacar uma noite de comédia. O curitibano é muito fechado. O curitibano, ele não dá risada. O curitibano, não diz o quê. E, de repente, a gente quebra um paradigma e coloca numa segunda-feira uma noite de comédia stand-up e se consolida como a noite mais tradicional da comédia stand-up do Brasil. E eu sou muito grato a esses dois aqui, o Alemão e o Ernst do Ceará, deram a oportunidade para que eu entrasse para esse elenco. Desses nove anos, eu fiquei seis anos. É, cinco para seis anos. E foi uma história, me ajudou muito. Eu aqui nesse palco, eu construí piadas, eu gravei especiais, me fez uma vitrine. Sou muito grato, sou muito grato. Hoje termina um ciclo, mas começa um novo ciclo. E eu sou muito grato por todos vocês que estão aqui hoje presenciando, que vieram, saíram dos seus lares para virem aqui. E agradeço e dizer de coração que te amo, Alemão. Te amo, senhora. É isso. Boa noite. Não, é isso aí. Graças a Deus. E assim, gente, a noite do stand-up não acaba, tá ligado? A noite do stand-up vai continuar. Toda segunda-feira vai deixar o stand-up aqui na Amazon Alemão. Continua o projeto. Eu e o Júlio de Costa, nós estamos partindo para o outro lado, mas vai continuar a noite de stand-up com outros comediantes incríveis aqui na casa. Aqui eu me lembro da vez que, tipo, era R$10 a entrada. R$10. R$10. Hoje está um pouquinho mais caro. Não tem aquela... Muito mais caro. Tem um pensão para pagar? Sabe aquela taxinha, quando você compra o ingresso e tem uma taxa? Do ingresso? É ela a taxa. É a velha. A taxa vai para ela. Eu peço o bom. Tudo sobe. Tudo sobe isso. Menos meu pau. O problema é seu. Quando não lhe vê. Um dia nós estávamos lá fora, na Avenida Alemã, e aí eu estava frio da porra. Foi no primeiro ano que a gente veio fazer show aqui. Segunda-feira, igual está o frio do caralho, chovendo. R$10 a entrada. O cachê do convidado era R$150. Tinha 11 pessoas aqui. Dava R$110. R$10. Eu ia ficar devendo R$40 para o convidado. E eu comia fiado aqui. Comia fiado. Aí chegou quatro pessoas. Falei, meu Deus. Vai pagar o convidado. Aí quatro pessoas chegou na porta, chegou no velho e falou, quanto é a entrada? Vai. Falou R$10. As quatro pessoas falaram, Deus me livre. Vamos embora. E eu fiquei devendo R$40. Não paguei até hoje. Que eu faço o justo. Mas é isso aí. Vai continuar a noite no armazém. O armazém vai continuar aí. Eu, o Jericó e o Alemão. Nós vamos voar outros atos. Vamos para outras quebradas. Comer outras pessoas. Conhecer outras pessoas. Conhecer outras pessoas. Mas é isso. Obrigado, Alemão. Esse cara mudou a vida da minha vida, a vida da minha família e a vida de todos ao meu redor. Muito obrigado. Se hoje eu tenho um restaurante que eu vou fazer show no meu restaurante, é por causa que esse cara me ajudou. Então, é isso. Ele me ajudou para eu acabar quebrando ele. A vida é assim. Você ajuda uma pessoa pra ela botar no seu cu, mas tá. É isso. Vou te ajudar no futuro. E até hoje não me pagou o que me deve. Amigos, não devem. Quer falar alguma coisa? Obrigado, senhores. Fiquem bem. Deus abençoe vocês. Até um dia. Virou isso aqui, virou o quê? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Não, galera. Não, calma aí. Você não pode vir ainda não. Antigamente, quando um artista atingia lá um número de cópias lá, o que eles faziam? Entregavam um disco de ouro, né? Hoje nós vamos atingir uma marca histórica aqui no Armazém do Alemão. Vamos lá. A placa do Armazém do Alemão tem mais de um bilhão de visualizações com Emerson, do Ceará, Eduardo, Jericó e toda a equipe aqui. Uma salva de palmas, 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 palmas. Os Pink Blinders. Gente, eu sei que são muitos anos, vai virar uma rasgação de sede aqui. São muitos anos, a gente chegou nos últimos, mas talvez vocês não tenham noção o quanto esse palco e quanto essas pessoas são importantes para a gente na comédia. Então, assim, é só agradecer muito e parabéns a vida toda para o Ceará, para o Jericó e para o Alemão. Filma ele, que ele nunca aparece. E só isso. Muito obrigada, gente. Parabéns, parabéns. Eu sou Sábia Aragão, gente. E em nome de todos os comediantes que já passaram por aqui, eu quero agradecer muito a todos vocês, que são o público do Ceará e, consequentemente, foram o público de todo mundo que passou aqui. Muito obrigada, Ceará, Jericó. Vocês são foda e vocês vão continuar foda onde vocês estiverem. Alemão, muito obrigada por tudo. Obrigada, gente. Obrigada, gente.